andando aos poucos, aqui ó, tá vendo essa parte aqui ó, que não soltei, quando isso acontece, você vem aqui ó, divisando a faca, aqui ó, ó, aqui você vem soltando aqui ó, olha lá, ó, soltou tudo, bacana, soltou tudo, agora você vem, dá um capotinho da faca, ó, sabe aquele espinhozinho que eu tinha, não vi ali, ele tá aqui, então você tem que cortar ele ó, ó, cortou, agora você vem deslizando a faca por cima do osso, aqui ó, ó, ó a espinha aqui ó, ó, deslizando, ó, vamos ele de base, volta pra cá, garoto, ó, coloca ele aqui ó, 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 ó,